E a mamãe vai encontrar muito preço bom no mercadinho do bebê, e só tem aqui no Brás, viu gente? Toda a linha de choval, os berços, carrinhos da Hércules, tem os kits da 4R Baby, seu Boris, quantos anos já? 32 anos vendendo barato. E aqui promoção de berço pra você, berço a partir de quanto, seu Boris? Toda a linha de berço a partir de R$ 98,00. R$ 98,00, tem as roupinhas também pra você aproveitar. Aqui na Domingos Paiva, 270 no Brás com estacionamento, saída do metrô Domingos Paiva, fácil, fácil pra você encontrar. E o telefone, seu Boris? 3 2 0 8 9 7 4 9 Mercadinho do bebê.